Aqui eu estou falando da realidade extrafísica desse contexto. O que acontece? Deixa eu falar um pouquinho para vocês do que a gente vê fora do corpo. Fora do corpo, pensamento é ação, não é assim? A pessoa que tem uma determinada forma de ver a vida, uma determinada necessidade, aquilo passa a ser o normal dentro dela. Muita gente, muita, que passa pela morte biológica fica apegado na energia do corpo físico. Não é do corpo físico do cadáver que está ali, não. Fica apegado na energia, que é a energia mais densa, porque é a vida que ela se lembra. Mas vamos dizer que 80% das pessoas, quando passam pela morte biológica, elas reconhecem o existir a vida mais baseada no que elas viveram, no que elas sabiam e conheceram na vida física delas. Com isso, o que vai se passar é que, automaticamente, quando ela está fora do corpo, ela tem uma manifestação que busca imitar os padrões que ela conhecia de existência da vida física. Isso pode acontecer de forma consciente ou não. Então, muitas consciências, elas acabam ficando presentes em um determinado local em função dela ainda ter essa energia mais densa. Então, se há uma consciência que está, por exemplo, em um edifício, ela não consegue ficar naquele edifício se ela ficar super sutil. Ela sai do alinhamento, da conexão com aquele ambiente mais físico. Então, ela tem que capturar a energia de alguma fonte, uma energia mais densa, não de negativa, só de mais densa mesmo, para que ela consiga se manter naquele ambiente. E, às vezes, ela vai arrumar lugares para se fixar no ambiente. Então, o que acontece é que é muito comum esse tipo de aproximação. aproximação, mas as pessoas aqui no corpo físico são muito ingênuas, muito influenciáveis. Então, começa a ter certos tipos de sensações ou experiências que ela não sabe entender. É normal, por exemplo, a pessoa sonhar com sexo? Óbvio que é normal. Todos nós pode acontecer. Há fases que é mais, há fases que é menos. Mas, qual é o limite que a gente vai usar para saber se é o normal ou não? Depois, fora do corpo, começa a existir uma rede. Uma rede mesmo, como se fosse um clube, uma máfia. Imagina algo assim. Em que são aqueles que estão mais conscientes e que sabem lidar com essa energia. Portanto, vão explorar quem? Vão explorar os seres físicos, que são os que têm energia sexual. Óbvio, quem já passou pela morte não tem energia sexual. Por isso é que necessita do contato com uma consciência física para poder captar essa energia. O que essa energia dá para aquela consciência? Possibilidade de existir dentro da visão dela, ela não conhece a vida sem aquilo. Possibilidade de se manter num lugar, ir e vir e aproximar-se de quem quiser. Possibilidade de manter a porta aberta e o contato livre e direto com certas consciências que ela aprendeu a manipular, a trabalhar aquelas consciências para se aproximar delas com base nesse tipo de energia. Obrigada. 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 Obrigado.